Olá, seja muito bem-vindo à classe dos professores, a sua lição em qualquer hora e lugar. Muito bom, que bom estarmos aqui novamente para juntos recapitularmos essa lição que está sendo uma delícia estudar e está sendo muito enriquecedora, esse livro escrito por Paulo, livro de Efésios, e que bom que você está aqui também junto conosco para estudarmos juntos essa lição. Mas antes da gente entrar, você já sabe qual vai ser o meu pedido. Talvez você esteja chegando agora no nosso canal. E se você não é inscrito ainda, vou pedir para que você se inscreva no nosso canal e já clique no botão ativando as notificações para que toda semana entre um conteúdo novo e você vai ser avisado aí no seu aparelho eletrônico para estarmos juntos e esse conteúdo já chegar bem rapidinho no seu aparelho. E você que já assiste, você sabe a importância de você curtir a nossa programação porque aí o nosso programa vai aparecendo para cada vez mais pessoas. E claro, não deixe de compartilhar esse conteúdo se você julga relevante e eu faço aquele desafio que você já sabe. Você tem que compartilhar para pelo menos 10 contatos seus. Topa o desafio? Uma coisa também bem importante, a gente tem lido os comentários aqui na lição e tem muitos pedidos de oração. Eu vou pedir para que você também faça parte dessa corrente de oração. Aqui nós temos um grupo que faz as orações pelos pedidos que estão aqui, mas de repente você tem um grupo de oração na sua igreja, no seu pequeno grupo. Se você perceber um comentário, um pedido, leve também para o seu grupo de oração. Vamos multiplicar esse poder. Eu tenho certeza que Deus já ouve essa oração e já vai trabalhando sobre cada um dos pedidos. E para finalizar, deixa aqui no seu comentário de onde você nos assiste para que a gente tenha esse conhecimento, para te conhecer um pouquinho mais. e nesse momento eu vou até mandar um abraço especial para três pessoas que nos assistem. Eu vou mandar um abraço especial para Dora Amorim, que nos assiste de Almas, de Tocantins. Um abraço especial também para Nancy Rennes, que nos assiste de Rio do Sul, Santa Catarina. Recentemente eu tive a oportunidade de conhecer Rio do Sul. Fui visitar a avó da minha esposa e achei uma cidade muito charmosa e pretendo voltar aí também. E eu vou fazer um abraço também especial para quem está perto. Normalmente a gente manda um abraço para as pessoas que estão longe. E eu vou mandar um abraço para Solange Meira da Silva, que nos assiste aqui pertinho de nós, em Águas Claras, aqui no Distrito Federal. Um abraço, continue conosco. E agora para começar o nosso estudo, eu vou apresentar os professores que aqui estão. Aqui do meu lado tem a Geni, membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Nós estamos fazendo a despedida da nossa apresentação, né? Nessa lição. Isso, lição 12, né? Já com gostinho de ir terminando. Esse trimestre nós vamos ter até a 14, mas foi uma alegria participar com vocês, mais uma vez, dessa gravação, dessa lição. Que Deus abençoe a todos nós. Muito bom. Ao lado da Geni, nós temos aqui o Adriano. Ele é diretor da classe Novo Tempo. Ele vai fazer já a despedida desse trimestre e um convite especial. É uma alegria, mais uma vez, participar, né? E dizer que foi muito bom participar desses momentos aqui, né? Da lição. Que Deus abençoe você também no estudo da lição, nesse trimestre, que é uma lição maravilhosa e que nos vai ajudar a crescer na nossa experiência cristã, espiritual com Cristo. E gostaria também de fazer um convite para você. Nesse mesmo local aqui acontece o Espaço Novo Tempo. Todos os sábados, às 9 horas da manhã, aqui na QI 21, do Lago Sul. Todos estão convidados, né? Às 9 horas, vocês vão ser bem recebidos e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, por favor, venha. Muito bom. E ao lado do Adriano está o nosso pastor, o pastor Wesley Avelar, que é pastor aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui no Lago Sul. Pois é, pessoal, estamos chegando já ao final, a Geni disse, né? Ainda tem mais duas lições aí no trimestre, mas estou muito feliz de ter participado em mais um trimestre aqui com vocês. É um trimestre a menos para nos encontrarmos com Cristo Jesus. E a sintonia foi tão boa aqui que viemos todos de azul, né? E está tudo azul. Na presença de Jesus é tudo maravilhoso. Então, muito feliz por estarmos aí concluindo mais um período. Muito bom. E eu sou o Ricardo Vilela, ancião aqui da Igreja. Será um prazer passar esses momentos com você. Para a gente começar, gostaria de pedir, Geni, você pode fazer uma oração para nós? Senhor Deus, nós estamos muito felizes de estarmos aqui reunidos, recapitulando o que estudamos durante todo esse trimestre. Queremos pedir, ó Deus, que o seu Santo Espírito se faça presente mais uma vez aqui conosco. Que possamos ser abençoados com a Tua Palavra. Pedimos também pelas pessoas que vão assistir de casa, que elas também recebam, ó Deus, a Tua bênção, a Tua presença, a paz que só o Teu Santo Espírito pode trazer. É o que nós pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Muito bom. O chamado para permanecer firme. É o tema da lição, número 12. E o verso para memorizar está em Efésios 6, versículos 10 e 11, que diz. Quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder, vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Forte esse texto, direto, impactante, tal como foi o relato aqui no início da lição, quando diz que sonolento, a lição começa aqui dizendo sonolento, o servo tropeçava para fora do alojamento e teve uma visão alarmante. Um exército grande, bem equipado e hostil, com tropas de cavalos, carros de guerra. E ao falar com o profeta Eliseu, gaguejou e as notícias e perguntou, ai meu Deus, o que faremos? E Eliseu simplesmente respondeu, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que estão com eles. E ao longo aqui do relato, ele traz a revelação, quando o mundo espiritual se abre e o profeta vê realmente os exércitos de Deus que estavam em volta ali para proteger. E é justamente esse mesmo exército do Senhor que está disponível para mim e para você, quando você se conecta com a fonte verdadeira, que é Cristo, com a Trindade, com o Espírito Santo, com Deus Pai. Realmente, de fato, Deus manda um exército de anjos para nos proteger e a gente tem a plena certeza da nossa vitória, apesar das tribulações que nós passamos, nós não podemos nunca deixar de acreditar que a vitória já é nossa, pelo poder do sangue derramado em Cristo. E assim a gente começa a lição. E no domingo, pastor, nós temos aqui o discurso da batalha, uma passagem onde fala das armaduras de Deus. E antes de passar essa pergunta ao pastor, eu também vou fazer um breve testemunho que recentemente eu tenho feito estudos com a minha filha, Maria Eduarda, mais velha, e justamente nessas passagens de Efésios 6, 10 a 20, ela passava com alguns problemas e a gente identificou, inclusive, algumas opressões espirituais. E eu falei, filha, você vai orar, Efésios 6, você vai fazer disso a tua oração diária. E é impressionante como, muito rapidamente, ela passou das perturbações mentais que tinha por um sentimento de paz interior. Então, é uma oração que tem muito poder e que se você colocar isso também na sua vida, você vai ter, provavelmente, você pode estar passando por um processo de tormenta espiritual. Essa oração, ela certamente, certamente irá te libertar. E aí eu pergunto, pastor, o que esse grito de guerra significa para nós, como combatentes no conflito, especialmente de Efésios 6, 10 a 20? Então, Ricardo, o que fica muito claro é que nós só poderemos resistir e permanecer firmes se o Senhor estiver conosco. Esse processo de dependência de Deus, essa crença, essa convicção de que só vamos ser vitoriosos mediante a vitória que Ele nos concede, precisa ficar muito claro. Agora, é legal perceber que nesse discurso vibrante de Paulo, ele se assemelha muito a outras coisas que a gente vê no dia a dia. Times de esportes coletivos, normalmente, tem ali os seus treinadores fazendo uma preleção, principalmente antes de jogos mais decisivos, esses técnicos vão ali para inflamar o coração dos jogadores. Existem outros também, reis, grandes reis da história, também fizeram discursos inflamados para que os seus soldados, então, fossem para a batalha. Isso é um recurso muito comum, porém, nesse caso aqui, a gente percebe alguns elementos que são importantes para a nossa jornada. Então, você que é um combatente aí nesse conflito entre o bem e o mal, o apóstolo Paulo, além de nos enfatizar a dependência de Cristo como pré-requisito para a vitória, ele também pregou esses temas de forma usada para exortar os crentes. São quatro pontos. Primeiro, devemos estar ativos no cumprimento da missão da igreja. Segundo, atentos às dimensões invisíveis que impactam a sua vida e o seu testemunho. Terceiro, devemos estar cientes da provisão divina para o seu sucesso. E quatro, sempre alerta para a importância da unidade e colaboração entre os crentes. Então, Paulo destacou de maneira muito bonita, muito vibrante, de que nós temos um papel a desempenhar, temos que depender de Cristo Jesus, sabendo que é dele que provém o poder e a concretização para a vitória. E, claro, esses outros elementos que vão nos ajudando a permanecer firmes. Muito bom, pastor. E chegamos agora na segunda-feira, segunda-feira que tem uma temática sobre fortalecidos em Cristo. E aí, Geni, nós percebemos aqui que Paulo terminou justamente a sua carta com um poderoso chamado para a batalha e que reúne temas e ideias importantes para a carta como um todo, né? E justamente esse tema aqui me chamou muita atenção. Quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E eu te pergunto, em que sentido o grande conflito que envolve poderes sobrenaturais, literais, é central no argumento de Paulo? E por que manter essa verdade diante de nós é importante para a nossa caminhada com Deus? Então, de todos os enganos que o inimigo usa para envolver a humanidade, eu acredito que o pior deles, aquele que ele tem mais sucesso, seja minimizar ou anular a existência dele. A negação de sua existência, quando a gente nega a existência do mal, a gente nega a existência do pecado também, né? Para muitas pessoas, Satanás não passa de uma figura cômica, de um diabinho chifrudo com um tridente na mão, né? Mas esse é um dos enganos dele, de minimizar o seu poder. Por quê? Por conta do mal que é o pecado. E se não há pecado, não há mal, né? E se não há mal, tudo se torna relativo. E é o que a gente vê nos nossos dias, né? Tudo é relativo, porque o mal existe dentro de mim, dentro de você. Eu até gosto bastante daquela ilustração, né? Que vai vencer a força que você alimentar, né? E isso é verdade, porque nós estamos num mundo de pecado. A Bíblia deixa isso muito claro, que nós fomos gerados em pecado. E o mal, ele existe além de dentro de nós, né? Ele existe e anda em derredor, tentando, procurando a que ele possa destruir. E ele vai destruir quem não acredita no seu poder, né? Ou quem anda de acordo com os ensinamentos dele. Apesar de ser uma guerra invisível, a luta contra o mal, ela é verdadeira e ela é constante. Para muitas pessoas, descobrir isso é doloroso. Eu passei por isso, outro dia estudando a Bíblia com uma colega de trabalho. Nós já estávamos na terceira lição e era sobre o plano de salvação. A lição anterior tinha sido a origem do mal. E aí, quando a gente já estava lá para a metade do plano da salvação, ela abriu o coração comigo. Ela falou, ah, eu estou um pouco decepcionada. Eu vi que ela estava triste. Eu falei, por que, né? E ela disse então que ela estava decepcionada, porque na outra lição, quando a gente estudou a origem do mal, a gente estudou muito sobre o mal. E que naquela lição, que era a que a gente estava estudando, sobre o plano da salvação, ela esperava alguma coisa mais leve. E não tanto peso. Aí eu falei que entendia a tristeza dela. Mas só existe o plano da salvação porque o mal existe. Porque o pecado entrou no nosso mundo. E aí eu falei, não, mas espera, né? Que no final a gente vai ver o plano da salvação. Nem tudo está perdido. Quer dizer, nada está perdido, né? Deus tem um plano muito maior que é o plano da salvação. Mas a gente não pode perder de vista que há um conflito constante contra os poderes espirituais do mal. Por isso, nós devemos buscar o poder do Senhor e a sua armadura completa. Vestir a armadura de Deus significa fazer de Deus a nossa única segurança. Significa fazer de Deus a nossa melhor proteção. Só assim nós poderemos ser vitoriosos na vida. Podemos sim vencer o mal. Não com nossas forças. Não com os nossos méritos. Mas pelos méritos, pela força do poder de Deus. Amém. Muito bom. Chegamos na terça-feira, Adriano. Tem um tema, o grande conflito nas cartas de Paulo. E eu te pergunto, por que que Paulo emprega o tipo de ilustração utilizado em Efésios 6, versículos 10 a 20? Ricardo, aqui fica fácil entender que Paulo compreendeu de forma profunda esse conflito. Ele compreendeu tanto isso que ele usou a linguagem militar para descrever essa guerra entre o bem e o mal. Como a Geni colocou ali a questão da armadura. Nós devemos nos vestir com a armadura de Deus. Paulo fala o capacete da fé, escudo e outros itens mais ele coloca em relação à nossa preparação para nos defender do inimigo. E Paulo, ele entendia esse conflito de forma profunda e uma guerra cósmica ao qual nós somos o quê? Soldados de Cristo. E em uma guerra, se você não estiver preparado, você é um alvo fácil de ser abatido. E isso é o que acontece na realidade. Às vezes a gente não tem essa noção, e às vezes quando a gente tem essa noção, como a Geni colocou da colega dela, pode ser algo até decepcionante. Nossa, mas então existe algo e eu estou correndo até um risco de vida. Só que esse risco de vida, talvez não seja agora, mas é algo que vai acontecer. É algo que realmente a Bíblia coloca aqui. Nós temos uma escolha a fazer. Ou nós nos revertimos da armadura de Cristo, ou nós seremos abatidos pelo exército inimigo de Deus. Ele anda 24 horas ao nosso redor tentando eliminar o povo do Senhor. E somente Deus, através do seu poder, da proteção que ele concede a cada um dos seus filhos, nós não somos exterminados pela proteção de Deus. E a pergunta, o autor da lição, inclusive, pede para a gente comparar aqui com Romanos, com Testo Nolicenses e 2 Coríntios. É interessante que todas essas passagens aqui, ele chama a nossa atenção para que a gente fique vigilante, para que a gente não durma. Lá em Testo Nolicenses, fala que não durmamos como os demais, vigiemos e sejamos sóbrios, estejamos atentos, alerta, porque nós temos o conhecimento. Nós sabemos que o inimigo está à nossa volta querendo acabar com a gente. Mas nós sabemos isso e temos o conhecimento que temos alguém para nos defender. Então, a gente tem que ficar em alerta. Em Romanos, também Paulo coloca, despertaivos do sono, pois o dia está próximo. Então, aquele dia que nós comentamos, o dia da volta de Jesus, ele está muito próximo. E você vai estar de pé lá, se você estiver preparado aqui. Se você estiver convidando Deus, entregando a sua vida nas mãos do Senhor, você vai estar de pé naquele dia. Em Coríntios, fala que embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque a nossa natureza é pecaminosa. Mas nós temos o Espírito Santo, o Deus, o amor, a sua misericórdia, a sua graça, que nos transforma a cada dia, nos tornando pessoas melhores e preparadas para o reino do céu. Se nós queremos viver no céu, nós temos que viver um pouquinho do céu aqui. Nós temos que começar a sentir essa atmosfera, de sentir felicidade, de estar ao lado de Cristo, porque nós iremos passar a eternidade com Ele. Se eu não sinto essa felicidade do lado de Cristo agora, como que eu vou me sentir feliz lá? E lá, com certeza, os que irão para lá serão os que se sentirão felizes lá. Não tem como você ir para lá e ficar infeliz. Deus não vai levar. E quando chamados a colocar toda a armadura de Deus, estamos bem preparados para entender o papel central do conflito cósmico. Mas também devemos permanecer firmes na promessa de participarmos da vitória final de Cristo. Então, quando a gente coloca essa armadura de Deus, com certeza a vitória já está garantida, porque Deus falou. Porque eu venci o mundo, então vocês também irão vencer. Mas lembrando que não venceremos nada sozinhos. Temos que viver segundo a vontade de Cristo. Lá no comentário de Ellen White, numa meditação dela, ela fala assim, O Senhor cooperará com todo sincero e dedicado soldado da cruz. Então, se eu, se você, hoje que nos assiste, é um soldado dedicado da cruz, é alguém que realmente busca fazer a vontade do Senhor, tenha certeza que o poder do céu está à sua disposição. 24 horas por dia. Estamos fazendo a preparação que o nosso privilégio, que é nosso privilégio fazer para ficar firmes contra as ciladas do inimigo? Então, devemos pensar. Conhecemos, mas estamos realmente nos colocando do lado de Deus? Estamos ficando em cima do muro? Porque em cima do muro já é do inimigo. Deus é sim ou não? Não tem meio termo, não tem mais ou menos. Então, meu amigo, por favor, aceite o convite de Deus para você nesse momento. Esteja do lado dele, vista a armadura dele, para que você seja um filho da luz, que receberá o galardão da vida eterna quando ele voltar nas unhas dos céus. Amém. Muito bom, Adriana. E agora eu vou pedir uma pausa para você, que nos assiste. Deixe aqui no seu comentário, aqui nos nossos comentários, o que está sendo mais relevante para você nesse estudo até então. E se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, deixe aqui também no comentário, que vamos dar sequência a esse estudo nos comentários aqui desse vídeo também. Tá bom? E aí chegamos agora na quarta-feira, pastor, nós temos aqui o tema resistência no antigo campo de batalha. E lendo Efésios 6, dos versos 10 ao verso 20, nós notamos cada vez mais que Paulo usou alguma forma de verbo, permanecer, ficar. E por que isso é tão importante para ele? Então, Ricardo, quando a gente vai para essa temática, o que o Adriano começou ali sobre essa metáfora militar, talvez seja um tanto distante da nossa realidade, ainda mais porque a gente está falando de batalhas em séculos e mais séculos atrás, mas o princípio é o mesmo, né? O que a gente desprende aí de alguns desses versículos, do versículo 10 ao 20, nós temos o versículo 11, o 13, o 14, o 18, que vão dando essa ideia do permanecer, do ficar firme. Agora, sabe o que é interessante? É que normalmente quando fala o ficar firme, a gente tem aquela ideia de algo passivo, né? Uma situação onde você então não tem uma, não é uma atitude proativa. Olha que interessante, um dos escritos, né? Antigos a respeito de batalha, nos diz o seguinte, eles destacam três ações sucessivas que devem ocorrer para que um lado seja vitorioso. Primeiro ponto, avançar contra o inimigo. Segundo, atacar e manter posição, ou seja, o resistir, lutando lado a lado contra os inimigos. E o terceiro elemento, finalmente, derrotar o inimigo. Talvez para algumas pessoas essa primeira ação de avançar contra o inimigo seja algo estranho, mas não é para Jesus. Lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18, Jesus disse que ele estabeleceria a sua igreja e que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. Ou seja, a ideia é muito mais da igreja indo atacar do que ficando numa fortaleza tentando resistir aos ataques. Logicamente, não estamos falando aqui de forma alguma de ataque a pessoas ou qualquer tipo de situação que dê essa ideia, não é isso. Estamos falando da guerra entre o bem e o mal e como cristãos, como combatentes nessa batalha, nós precisamos ganhar terreno. Ao longo da nossa jornada, o inimigo vai ganhando terreno na nossa vida, com práticas, com pensamentos equivocados. Estávamos falando agora há pouco, às vezes, superstições. Existem pessoas que o inimigo conseguiu colocar sobre elas uma série de superstições. Então, num momento como esse, nós precisamos avançar. Opa, peraí, deixa eu expulsar isso da minha vida. Ganhar terreno. E uma vez que vai ganhando, permanecer de tal forma firme que o inimigo não consiga voltar a ter, né? Aquele domínio sobre a nossa vida. E o finalzinho aí da lição de quarta-feira nos diz o seguinte, que resistir é estar engajado na batalha. É empregar todas as armas em combate e marchar ao mesmo tempo. Um ponto óbvio da metáfora militar na exortação anterior de Paulo, né? No sentido de estar firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho. Então, essa ilustração precisamos trazer para a nossa vida, né? Unidos a Cristo, conscientes da batalha, decididos em representar a Jesus, firmes e conduzindo-nos pelo que a palavra de Deus nos diz. E assim, gente, relembrando, hein? A vitória já foi conquistada. Ela foi operada, foi ganha através da morte de Cristo na cruz do Calvário. A gente está falando aqui, é agora do desdobramento dessa batalha. E nós temos um papel a desempenhar, que está muito bem descrito aí dos versículos de 10 a 20. Amém. Muito bom. E chegando na quinta-feira, nós temos aqui o título, Lutando contra poderes malignos. E aí, Geni, eu lhe pergunto aqui, a lição faz esse seguinte questionamento. Qual foi o propósito de Paulo a listar uma variedade de títulos para os poderes espirituais malignos? Então, Paulo enfatiza a realidade da luta do crente contra os poderes malignos. No nosso guia de estudo da quinta-feira, tem um gráfico que o apóstolo colocou, que o autor colocou com os títulos que o apóstolo Paulo deu a esses poderes. Essa lista de agências, poderes ou espíritos, parece incluir todas as entidades sobrenaturais, satânicas e demoníacas, arregimentadas contra Jesus. É uma ótima notícia para todos os cristãos saber que não precisam ter medo. Não precisa temer, porque esses poderes já foram derrotados em Cristo Jesus. Jesus já derrotou todos. Agora, nunca é inteligente, não é uma estratégia inteligente, a gente subestimar o mal. Como nós vemos ao longo dessa lição 12, especialmente, o mal existe de fato e quer nos destruir. Então, nós não temos que subestimar, nós temos, ao contrário disso, nós temos que todos os dias nos achegarmos a Jesus. No livro, Eventos Finais, na página 43, diz o seguinte, A única defesa contra o mal é Cristo habitar no coração, mediante a fé em sua justiça. Sem uma ligação vital com Deus, pela entrega de nós mesmos, a Ele, momento a momento, seremos vencidos. Sem relacionamento pessoal com Cristo e comunhão constantes, seremos dominados pelo inimigo. A vitória é certa, mas se nós permanecermos firmes em Jesus. Cristo, Ele é exaltado sobre todas, todos os poderes para sempre. Esta é uma excelente notícia para os cristãos, que não necessitam obter, obedecer a nenhum desses poderes espirituais, porque Deus já domina sobre todos eles. Que no retorno de Cristo, nós façamos parte do seu exército triunfante, como está escrito em Apocalipse 14, 4. Os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá, os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. A nossa oração, a minha oração é que eu faça parte desses redimidos, que vão se encontrar com o Cordeiro, e que todos nós, vocês em casa também, façam parte desse exército, que vai se encontrar com o Cordeiro. Amém, muito bom. Chegamos agora na sexta-feira. Adriano, peço para que você faça as considerações finais desse estudo. Ricardo, como o pastor bem colocou aqui, essa questão da linguagem que Paulo utiliza de militar, de soldado, e nós somos soldados do Exército de Cristo, e a função de um soldado na guerra, para ganhar a batalha, ele tem que avançar. Ele tem que atacar, mas como o pastor bem colocou, novamente, não é ferir as pessoas, falar de forma pejorativa, agredir as pessoas de alguma forma, não. É você avançar contra o pecado. É você estar vestido com a armadura de Deus e combater o pecado, através, inclusive, do seu testemunho, da sua vida, para que as pessoas enxerguem isso em você. Na lição, ela traz aqui para a gente na sexta-feira, que a nossa obra é de ataque como soldados fiéis de Jesus. Devemos carregar a bandeira manchada de sangue pelas fortalezas do inimigo. E, pegando todo o contexto que Paulo nos colocou, desse conflito, que é algo muito real, algo muito perigoso, e que muitas vezes a gente brinca de ser cristão, a gente não faz realmente o que a Bíblia diz, e nós sofremos por isso. Algumas consequências, algumas coisas acontecem na nossa vida, porque nós desobedecemos a Deus. E Deus, na sua infinita sabedoria, como a gente já estudou na sua palavra, ele deixa tudo bem claro, como nós devemos conduzir a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Então, não deixamos a sabedoria gritando lá na rua e na praça, sozinha. Que Deus nos ajude a dar ouvidos à sabedoria, que é a palavra dEle, a vontade dEle, para que a gente se arrependa dos nossos pecados, entregue a nossa vida aos caminhos do Senhor, e realmente mude de rota. Aqui em Efésios 6, 10 a 20, se relaciona com o Apocalipse, com o Apocalipse também. Ele fala dos eventos dos últimos dias, da batalha final, e hoje nós estamos vivendo essa batalha, caminhando para os últimos dias dessa batalha. E ela está cada dia mais intensa, mais forte. A gente vê isso quando a gente participa, inclusive, de um pequeno grupo, e as pessoas colocam ali os seus pedidos, a gente vê o tanto de dificuldade que as pessoas estão enfrentando para servir a Deus. E a gente percebe o tanto que o inimigo está trabalhando para desanimar as pessoas do caminho do Senhor, para achar que é difícil, que é algo muito além da capacidade do ser humano para conquistar. Na verdade, não é a gente que conquista, mas Jesus Cristo, na cruz do Calvário, já conquistou a nossa vitória. A gente tem só que receber esse poder, essa vitória da nossa vida. Um outro ponto que eu gostaria de deixar aqui, para encerrar, é que Satanás frequentemente aparece como um anjo de luz, vestido com vestes do céu. Olha o engano, olha o engano. Assume ares amigáveis, manifestando grande santidade de caráter e alta consideração por suas vítimas, as pessoas que ele pretende enganar e destruir. Não deixe, meu amigo, minha amiga, Satanás enganar você. Ele é astuto. Não confie em seu coração, não confie em você mesmo. Confie em Deus. Coloque a sabedoria de Deus em seu coração, que você fará boas escolhas, continuará fazendo boas escolhas e se preparando para encontrar com Jesus nas nuvens dos céus. Amém. Amém. Muito bom. Que lição maravilhosa. E como mensagem final, reflexão final, eu deixo aqui. Se você, de repente, está percebendo que está andando no caminho de trevas e tem o desejo de conhecer a verdadeira luz e dar uma nova identidade para o que você está vivendo, veja essa mensagem que está em 1 Pedro 2,9, quando Cristo diz aqui, quando o apóstolo diz aqui, Vós, olha a mensagem de Deus para você, Vós, porém, suas raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Imagine você andando na trevas, daqui a pouco você ouve o chamado, Deus te chamando, você olha para um lado e para o outro e você não sabe quem te chama e depois Deus te chama novamente e quando você reconhece a voz de Deus e Ele fala, vem para a minha luz, e quando você aceita o chamado, você começa a vir para o próximo da luz e vai chegar o momento que Ele vai pegar você e vai dizer, a partir de agora, você agora vai ser raça eleita, você é sacerdócio real, você é nação santa, você é povo de propriedade exclusiva minha e Ele diz assim, vá, vá proclamar as virtudes, aí você pergunta para Ele, as minhas virtudes? Ele diz, não, as minhas, porque você era treva e eu te trouxe para a luz. Então aceite esse chamado e você vai ver a transformação que Deus fará na sua vida. Para a gente finalizar, eu vou pedir agora, Adriano, você pode fazer uma oração final? Senhor nosso Deus, mais uma vez, muito obrigado por essa lição maravilhosa, por nos ajudar a compreender, Pai, que precisamos diariamente buscá-lo de forma mais intensa, revertir-nos, Senhor Deus, da Tua armadura para podermos, Senhor, guerrear contra o inimigo e sermos vitoriosos, porque o Senhor já nos disse que a vitória é certa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está do nosso lado, porque o Senhor enviou o Seu Santo Filho para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós. Obrigado também, Senhor Deus, por todas as pessoas que assistem, Pai, a lição, a classe dos professores. Nós não a conhecemos, Senhor Deus, pessoalmente, mas o Seu conhece cada um, Senhor Deus. Haja, Pai, de forma profunda, coloque a sua mão poderosa sobre cada vida, Pai, que está assistindo a lição e que essas vidas sejam transformadas, sejam, mais uma vez, Senhor Deus, colocadas sobre o Teu trono de graça e que eles sintam a presença renovadora, a presença salvadora, Pai, de Ti em Tuas vidas. Obrigado por tudo mais uma vez. Continue, Pai, abençoando esse projeto e que tudo seja feito para a honra e glória do Seu Santo Nome. Amém. Amém. Muito bom. Muito obrigado por você estar aqui conosco e, mais uma vez, se gostou do conteúdo, curta, compartilha e espalhe essa mensagem para as pessoas que você ama. Até o próximo encontro, até o próximo trimestre. E eu tenho certeza que você estará aqui conosco. Um abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.